Oiê! Hoje eu tô aqui pra fazer um misto de se arrume comigo, maquie, fala, tutorial de maquiagem. Eu queria muito mostrar pra vocês uma maquiagem que eu tô fazendo todos os dias, que eu tô curtindo bastante, ela é bem simples até, e eu também queria papiar, então eu resolvi juntar três coisas aí em um vídeo e eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Se é sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever nesse botão vermelhinho aqui embaixo, tá? E se inscreve, e dá aquele joinha já pra mim pra ajudar, né, na divulgação do canal. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho feito, assim, no meu dia a dia, tá? E minha pele tá limpa, acabei de tomar banho, então eu vou começar pelos meus creminhos da minha rotina diária. Então eu tô usando esse aqui nos olhos, o Dermal Densifier, da Eucerin. Eu uso ele todos os dias, ao redor dos olhos, então eu passo ele aqui, ó. Ó, nessa luz dá pra ver melhor minhas manchinhas e também minha olheira, né, gente? Eita, maravilhoso esse sol que vai e volta. Pra gravar com luz natural, é assim, ó. Passei. E aí eu vou vir com o meu hidratante facial de todos os dias, que é esse aqui da Avene, o Hidrante Soptimale. O meu tá no finalzinho já, mas eu amo. Então eu passo ele em todo o meu rosto. Ele é um serum, ele é bem levinho, ele é absorvido bem rápido pela pele, sabe? Minha pele é normal e agora nesse tempo, assim, né, de inverno, ela fica mais seca. Inclusive tem uma parte, assim, umas partes do meu rosto que elas começam até, tipo, descamar, sabe? Tipo aqui, aqui também e tal. Porque fica bem ressecado mesmo. Então eu gosto de sempre hidratar a pele. E aí, protetor solar, tô usando esse aqui da La Roche-Posay, o Antelius XL Protect. Tô gostando bastante desse protetor, ó. Não dá pra esquecer protetor solar, viu, gente? Tem que passar mesmo no rosto todo. Vou aplicando aos pouquinhos, ó. Primeiro eu passo na região central do rosto e vou espalhando. Esse protetor tem toque seco, então acredito que quem tem pele oleosa vai gostar dele. Eu tô curtindo, eu acho que ele fica bem sequinho na pele, acho que não altera a minha maquiagem. Então sigo usando. Agora dá pra ver, a pipa me arranhou aqui sem querer, tadinha. Ai, não dá nem pra brigar que foi totalmente sem querer, sabe? Fio a patinha dormindo em mim. E aí eu espero ele secar um pouquinho pra começar com a maquiagem. Mudando um pouco de assunto, em outros vídeos me perguntaram como tá a pipa e tal. Pra quem não sabe, eu tenho uma cadelinha de três meses, uma shih tzu. E ela tá super bem, ela tá bem agitada, assim, ultimamente, que tá crescendo, né? E ela não tomou a última vacina ainda, ela vai tomar semana que vem. Então a gente não tá podendo sair e passear com ela. A gente tem que esperar o protocolo de vacinas terminar pra poder passear com ela. Então ela tá meio que assim, sem ter onde gastar energia. Por mais que a gente brinque com ela e tudo mais. E ela fica o dia inteiro brincando com os brinquedinhos dela. A gente tem várias coisinhas aqui pra ela. Mas mesmo assim, ela precisa passear pra gastar energia, né? Então a gente tá, assim, bem ansiosos. Me perguntaram se ela tem feito, se ela, sabe, se ela aprendeu a fazer xixi e cocô certinho e tal. A gente, desde o começo, ensinou ela no tapetinho. A gente foi colocando no lugar fácil da casa. E depois puxando ele, assim, em direção à área de serviço. Que a gente queria que ela fizesse as necessidades dela lá. E ela faz super certinho. Ela não faz cocô fora do lugar, nem xixi. A não ser que, se a gente não der atenção pra ela. Ou se ela ficar chamando a nossa atenção e a gente ignorar. Ou então, se a gente, sabe, meio que assim, de pirraça. Daí ela faz no lugar errado, mas pra chamar atenção. Porque no resto das vezes, ela sempre faz no lugar que é pra ela fazer. No tapetinho dela. E também me alertaram que Shih Tzu tem, assim, o costume, às vezes, de comer as fezes, né? Que isso é bem normal dessa raça. Mas a Pipa nunca fez isso. Quando ela faz o cocôzinho dela, a gente espera ela sair, assim, e já limpa, já tira dali. Então, ela não teve esse hábito, essa mania. Enfim, não sei como dizer isso. Mas ela nunca fez isso. Então, tá tudo certo por aqui. Ela tá super tranquila. É nosso amor. Enfim, a Pipa é o nosso amorzinho. A gente, sabe, como ela não pode sair, a gente não tem nem vontade de sair direito e deixar ela aqui em casa. Porque ela é bem grudada na gente. Perguntaram também se ela tá dormindo na cama com a gente. Às vezes sim, às vezes não. Porque ela, no começo, até que chorava um pouco, né? A gente deixava ela na cama. Mas agora ela não chora mais. Ela quer, tipo, às vezes a gente coloca ela na cama. E aí ela quer descer, sabe? Quer ficar na caminha dela, quer ficar embaixo da cama. Enfim, é isso que tem acontecido. Mas aí de manhã, quando eu acordo pra ir ao banheiro, acordo no meio da noite, ela acorda e quer subir. Eu não me importo. A gente gosta que ela suba na cama e tal. É muito gostoso ficar abraçando ela, beijando ela. A gente é muito grudado com ela. Então, tem sido super legal. Ó, a base que eu vou usar é a Face & Body da MAC, na cor C3. E tem sido isso, gente. A Pipa, ela deixou a gente muito feliz. A gente tá super apaixonados por ela. Tipo, o nosso bebê, sabe? A gente não quer, assim, ficar longe dela. Vou espalhar com a espondinha, tá? A gente não quer viajar e deixar ela. Ou sair e deixar ela, sabe? A gente quer levar ela em todos os lugares. Só que como ela não tomou vacina ainda, faltar a última dose, a gente não pode, né? Então, semana que vem isso estará resolvido. Porque é a última dose da vacina dela. E é isso. Eu tô fazendo tudo certinho, assim, sabe? Porque eu não quero que ela pegue nada, nenhuma doença, nem nada. E eu acho que é super importante respeitar essa pausa aí das vacinas. Ter essa paciência. Porque é melhor pra saúde do bichinho, né? Então, é o que a gente tem feito. Me perguntaram também sobre a lágrima ácida, né? Que falam da... Que fica aqui nos olhinhos dela. Eu tenho limpado os olhinhos dela sempre, sabe? Tenho secado e tudo mais. Tenho dado ração boa. Tô dando aquela Premier pra filhotes. Sei que muita gente indica rios, muita gente indica outros, não sei o quê. Mas eu tenho dado a Premier filhotes. É o que ela tava comendo desde sempre. Eu não consegui mudar pra outra. E também não sei se eu pretendo mudar pra outra. Mas assim, eu tô limpando, sabe? Mas se não sumir, paciência. Tipo, eu não vou ficar, sabe? Testando mil coisas na cachorra pra ela tirar isso. Sendo que, sei lá, não vejo como um problema, entendeu? Então, eu tenho limpado e tal. Mas enfim, se ficar a mantinha vermelhinha, rosinha, tudo bem. Não vou ficar dormindo na pia por isso. Olha, a Face & Body é uma base bem luminosa, tá vendo? E ela demora pra secar. Então, assim, quando você for usar ela, tenha paciência e saiba que ela é, tipo, glow, pele natural. Eu gosto desse efeito. Eu acho que é, tipo, pele saudável, sabe? Mas você pode assentar com o pozinho depois que fica ótimo, tá? Então, é isso. Daí, vamos pra minha sobrancelha agora. Eu vou contar o caso da minha sobrancelha. Eu, normalmente, limpo minha sobrancelha num salão aqui que tem do lado da minha casa. Eu não faço, assim, grandes coisas na minha sobrancelha. Não, né? Ela é fina, não tem muito pelo. Normalmente, eu peço só pra dar uma limpadinha, tirar o excesso e tá ótimo pra mim, sabe? Daí, a senhora que sempre faz minha sobrancelha, ela tirou muito daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, ela tirou muito aqui do começo da minha sobrancelha, tá vendo? Não dá pra ver que tem um buraco aqui e aqui não. Então, assim, beleza. Acontece, sobrancelha cresce. Não vou me estressar. Eu não me estresso com isso, gente. Eu sou muito tranquila. Acreditem se quiser. Então, o que eu tenho feito? Corrigido com esse lápis da Urban Decay, o Brow Beater. Esse daqui fininho, na cor Neutral Brown. E o meu Pro Longwear Brow Fix da máquina, cor Red Test Nudge. Muita gente pergunta por que eu não faço aquela micropigmentação e etc. Mas, sendo muito sincera, gente, eu não gosto daquilo. E eu não vejo, assim, necessidade de fazer isso. Não tenho vontade, sabe? Assim, eu acho que é uma técnica que a pessoa tem que saber fazer muito bem. A maioria, assim, dos perfis que fazem isso, que eu já vi no Instagram, eu não acho que fica legal. Acho que fica parecendo carvão, fita isolante. Desculpa, mas é o que eu acho. Então, eu não gosto daquilo. Acho que fica muito fake. Então, assim, pra arriscar e não ficar boa, eu prefiro não fazer e continuar corrigindo com maquiagem, tá? É assim, respeito quem quer fazer micropigmentação. Tem gente que faz e fica super natural, fica super bonito. Mas, também, tem gente que faz e fica, ó. Então, pelo sim, pelo não, vou corrigir com maquiagem, tá bom? Então, ó, aqui eu vou preencher um pouco mais pra baixo, ó, tá vendo? Pra dar a ilusão que tem mais pelo aqui. Então, é isso, gente. Não fiquem bravas comigo. Se você tem micropigmentação aí na sua sobrancelha, não fica chateada comigo, porque eu não gosto. Mas, é maquiagem, roupa... É, gente, é gosto pessoal, entendeu? Não tem como ninguém impor, ai, tem que fazer isso, tem que fazer... Não, não tem que fazer nada, tem que fazer o que você quiser. Se você tá se sentindo confortável com a tua sobrancelha falhada e tá corrigindo com maquiagem, ótimo. Se você não quer e quer uma sobrancelha super marcada, aquela sobrancelha de Instagram, ótimo também, né? Cada um no seu quadrado aí. Eu não gosto, então eu não faço. Então, simples assim. Quando a gente não gosta, a gente não faz pra gente. A gente não precisa ficar reclamando e impondo a nossa vontade nas redes sociais, né? Imagina se eu chegasse num perfil que tem sobrancelha micropigmentada e ficasse... Ai, tá o ói, deixa a sobrancelha natural. Então, não vamos fazer com a coleguinha aqui também, tá? Obrigada! E aí, vou espalhando com essa escovinha, tá vendo? Que vai suavizando. Também não faço muita coisa na minha sobrancelha, tá, gente? Eu meio que só preencho, dou uma definidinha melhor. Porque também não tem muito o que fazer nessa sobrancelha, né? Ó, feito isso, eu vou vir agora com o Pro Longwear Brow Set da máquina, cor Red Chestnut, que é o meu favorito da vida. E eu vou passar por cima desse lápis do Urban Decay. Esse é o meu favorito porque eu acho que ele combina melhor com a cor do meu cabelo. E ele tem uma duração incrível, sabe? Ele não sai. Então, eu já procurei outras marcas e tal, mas é difícil marcas fazerem coisas pra ruivas. Ah, esqueci de falar, eu tô me arrumando que eu vou fazer... vou retocar meu cabelo, tá? Outra coisa também que me perguntaram esses dias, de quanto em quanto tempo eu retoco meu cabelo. Olha, eu retoco meu cabelo mais ou menos a cada um mês e dez dias, um mês e quinze dias, depende. Esse mês, eu usei uma linha muito boa no meu cabelo, que foi aquela linha pra cabelos coloridos da Red, que é a Color Magnetics. E essa linha ajudou meu cabelo a não desbotar tanto. Então, assim, eu gosto da cor que tá agora, entendeu? Eu acho que é um ruivo mais natural. Só que a raiz tá enorme, entendeu? Então, assim, eu vou retocar mais por conta da raiz, ó, que tá, tipo, gigantesca, do que pela cor. Mas tem meses, assim, que eu não uso produtos pra cabelo colorido, que eu quero ficar testando coisa. E aí, eu vou misturando, vou, tipo, sei lá, vou, sei lá, alternando as coisas no meu cabelo, daí a cor não dura nada, daí eu sinto realmente necessidade de retocar, né, com maior rapidez aí. Então, é isso que acontece, tá? Eu vou agora passar esse produto aqui nos meus olhos. O corretivo amarelinho da Urban Decay, da linha Naked. Eu vou espalhar com a esponja. Eu me desci minha esponja, tá, gente? Eu nunca uso ela seca, eu sempre uso ela levemente umedecida, não molhadona, mas também não seca. Eu vou no meio termo. Aqui, olha, eu vou dar uma iluminada. Ah, essa luz tá mara, né? Ela já engana. Maravilhosa. Eu queria dar uma iluminada. Tá, e aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pros olhos, eu vou fazer o que eu tenho feito, passar da sombra que eu tenho passado todos os dias. Ah, eu vou usar esse kit aqui de pincéis, ó, da Pink Gloss, da Andressa Goulart. Beijo, Drei. Adoro seus vídeos. É um kit de pincéis pra viagem, então eles são bem pequenininhos, ó. E é tipo um kit super completo. Vem essa bolsinha aqui, toda cheia de glitter azul, que eu achei um luxo. E são pincéis, assim, pra viagem, ó. Então, eles são pequenininhos. Olha que mara. São pequenininhos, com glitter. E, tipo, são os pincéis que você realmente precisa. Então, tem esse aqui de base, tem um de blush, tem os de olhos. Então, pra mim, esse kit aqui foi bem bacana, ó. E aí, eu vou passar essa sombra aqui da MAC nos meus olhos, que é a Wood Wing Kit. É uma sombra muito bonita, marronzinho. E aí, eu gosto de espalhar bem ela nos meus olhos, que fica um efeito muito bacana, sabe? Ela fica bem iluminada e tal. E aí, é só ela que eu tenho usado. Então, eu venho forçando mais ela no canto externo, ó. Tá vendo? E aí, o que sobra dela, eu venho espalhando em toda a minha pálpebra. Então, é esse o efeito que eu tenho feito todos os dias e tenho curtido bastante. É uma maquiagem bem simples. Tipo, você pode usar pra ir trabalhar, você pode usar pra ir na padaria, você pode usar pra onde você quiser, tá? E aí, eu venho com o pincel já sujo de sombra e espalho ela em toda a minha pálpebra. É só isso que eu tenho feito. Ela ficou super bonita. Como ela tem um pouquinho de brilho, uma certa cintilância, ela, tipo, de acordo com como você mexe seus olhos, ela muda, sabe? E como eu tenho depositado mais sombra no canto externo, ela fica mais intensa no canto externo. E aí, no resto da pálpebra, ela fica mais suave, fica um marrom mais leve e bem assim o brilho, sabe? Eu tenho curtido muito esse meio. Bom, sombra aplicada, vou pro corretivo Pro Longwear da máquina, cor NW25. Vou passar aqui nas minhas olheiras. Então, ó, às vezes eu aplico com o dedo, às vezes eu aplico com a esponja. Vai do dia. Hoje eu vou aplicar com o dedo mesmo, dando batidinhas, ó. Então, a gente vem aqui. Eu ando viciada em corretivo, então eu tenho carcado mesmo, gente. Não tenho dó. Ai, vou passar aqui, ó, nas minhas cicatrizes. Maravilhosa. Agora eu peguei corretivo demais, ó, tá vendo? Essa embalagem do Pro Longwear, ela é traiçoeira. Essa é a palavra. Daí, pra assentar esse corretivo, eu vou pegar esse pó que dá Make Up For Ever. É o Ultra HD. Esse aqui é a cor 2, que é um amarelinho. Não sei se vai dar pra ver muito bem no vídeo, mas ele, ó, é amarelo, tá? Mas é um amarelo clarinho. Eu vou pegar ele e vou passar aqui na minha região dos olhos. Vou primeiro grudar ele assim, mais solto, e depois eu espalho ele, tá? Seria melhor se ele fosse solto pra esse tipo de truque. Mas, como ele não tá solto, eu vou passar ele assim mesmo. Depois eu espalho bem. Esse tipo de pó, você tem que espalhar depois, tá? Você pode até depois, tá? Mas depois você espalhe. Aproveitando que eu já tô no olho, eu vou fazer o delineador. Eu tô usando essa caneta aqui da MAC, que é a Fluidline Pen, na cor Indelible Blue. É um azul super bonito. É uma caneta bem, com a ponta bem fininha, ó, tá vendo? Fica um azul super legal nos olhos. E aí, eu tenho gostado de delinear com ela. Então, bora lá, tá? Ó, dá pra ver o azul aí? Acho que dá, né? Olha que linda essa cor. Tô gostando muito. Acho que fica super legal com esse marrom aqui da sombra que eu passei. Olha como fica bonito. Tá vendo? Fica diferente, fica mais leve do que com o delineador preto. Fazer um gatinho aqui, ó. Eu gosto de agitar bem essas canetas antes de usar, viu? Tipo, pra tinta descer bem. Olha que legal que fica esse azul, gente. Tô mega apaixonada por ele. Delineado o feito, o que a gente vai fazer agora é terminar a pele, tá? Eu vou fazer o meu blush, contorno com essa paleta aqui da Urban Decay, a Naked Flush. Então, vou fazer um contorno leve, sem nada muito exagerado. Um pouquinho. Blush, vou usar o da paleta aqui mesmo. Tô usando com o pincelzinho lá da Pink Gloss, ó, da Andresa Goulart, de viagem. Iluminador, vou pegar com a pontinha, esse aqui mesmo. E vou passar aqui. Foca neste brilho, Brasil. Ah, maravilhoso. Aqui. Aqui também. Eu gosto de deixar os cílios por último, tá? Não sei vocês. Agora é a hora de espalhar o pó que eu passei aqui nos meus olhos. Não esqueça, senão quando você tirar uma foto vai ficar ele aparente. E aí, eu vou pros lábios. Eu tô gostando muito de uma misturinha, que é esse lápis aqui da Quinty Siberianice, na cor Rosettes. Esse rosinha é super bonito, ó. E aí, por cima, eu tô passando um batom da MAC, que eu troquei num back to MAC, que é o Peach Blossom. Olha que cor bonita. É um rosinha bem delicadinho. Eles ficam super bonitos juntos. Como eu não consigo delinear e falar, eu vou passar e já volto. Bom, como eu tô atrasada também, já passei o rímel. Tô usando esse aqui do Marc Jacobs, o Mayor Volume. Acho que é assim que fala. E só finalizei, assim, com bastante camadas pra deixar o olhar bem aberto. Esse batom que eu tô usando da MAC, eu tenho gostado muito. Primeiro que ele tem acabamento creme chin, que é o meu favorito, que é bem cremosão e hidratante. Eu acho que ele, junto com esse lápis da Quinty Siberianice e o Rosettes, fica um efeito mais legal ainda, porque o Peach Blossom, que é o batom que eu usei, ele é bem clarinho. E aí, quase ele não aparece muito, sabe? Ele fica um rosa bem, bem delicadinho. Então, com o batom por baixo, acho que ele dá uma... Ele acende, ele vem mais a cor. E aí, eu gostei bastante desse efeito. Uma pele iluminada, uma sombrinha ali, marrom, né? Com um delineadinho azul, até que discreto. Tô amando usar essa maquiagem. Se você curte uma base luminosa, assim, com acabamento natural, tenta testar a Face & Body da MAC, que ela é bem levinha. Eu gosto, na minha pele ela se dá super bem. Infelizmente, não sei como ela vai se comportar numa pele mista, oleosa e tal. Mas comigo ela tem dado certo e, como ela tava bem esquecidinha nas minhas coisas, resolvi resgatar aí, gente. É isso, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, desse homem comigo, desse Maquia e Fala, tutorial de maquiagem, essa coisa meio, né? Meio misturada aí. Mas, enfim, espero que vocês tenham curtido, tá bom? Qualquer dúvida, me deixe aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder. Super beijo e até a próxima. Tchau!